E eu quero começar com a mensagem do dia. Quero que você aí abra o seu coração, abra a sua mente, pra gente poder refletir no início dessa segunda-feira. A certeza de ser ouvido por Deus é um pilar da nossa fé. Mesmo quando nós enfrentamos o silêncio em momentos de sofrimento. O Papa Francisco nos ensina que a oração não é um ato mágico, mas é uma expressão de fé e também de entrega. Quando Deus parece não responder, Ele nos convida a fortalecer a nossa confiança na sua vontade e no seu amor. Assim como vemos em várias passagens dos Evangelhos, somos chamados a esperar pacientemente. E como isso nos custa, não é verdade? Seguros de que Ele é fiel e trará o bem no tempo certo. A oração sustentada pela fé é, portanto, a nossa resposta. Não pela certeza de termos o que nós pedimos, mas pela confiança de que o Pai Eterno sempre, sempre nos escuta e nos acompanha. Que essa seja uma semana abençoada e repleta da presença do Pai na sua vida.